Eles fizeram outro dia vender uma refinaria da Bahia, da Petrobras, que a Petrobras falou que essa refinaria vale R$ 3,1 bilhões. Venderam por R$ 1,6 bilhão. Eu não sei como é que pode uma coisa dessa. Agora o Tribunal de Contas resolveu fazer uma avaliação. A refinaria Landufo Alves, lá na Bahia, a primeira refinaria do Brasil, eles venderam pela metade do preço que eles mesmos disseram que valia. Olha a situação. Quer dizer, é tudo negociata do Paulo Guedes e da turma dele, que é um bando de negocista de primeira. Essa é a verdade. Legenda Adriana Zanotto